Luciene mora no bairro Silvia Regina há 10 anos. Já fez diversos pedidos para a prefeitura e também para a imobiliária responsável pelo terreno ao lado da residência dela, para que fosse feita uma limpeza no local. A última vez que capinaram um pouco a área foi há 8 meses. Já está cansada de encontrar animais desagradáveis dentro de casa. Já encontramos foco de cupim nesse terreno que afetou o telhado da nossa casa, minha e do meu esposo. E já encontramos também lagartos, encontramos gambá, ratazana no meu tanque, escorpião também. E foi umas 3, 4 vezes já. O quintal da Luciene é grande, mas mesmo assim ela consegue manter limpo e bem organizado. Ao contrário do terreno que tem aqui ao lado, que dá para ver a altura que o mato está, pois passa do muro. A segurança também está comprometida. Entra o usuário de drogas aí, faz aquela bagunça de madrugada aí. E aí, como é que fica a segurança da gente? A filha está com algumas marcas no corpo de alergia. E segundo Luciene, é por causa dos bichos do terreno ao lado. Duas semanas para cá já gastamos 500 reais de medicação, né? Com crianças em casa, Luciene está preocupada e pede ajuda para que a situação seja revertida. Que eles mantivessem limpo esse terreno todo mês, né? Não adianta vir limpar e daqui 6, 7 meses vir limpar novamente. E a saúde da gente, como é que fica? Segurança da gente aqui à noite, principalmente.